Quando eu estava olhando para você, Juliana, eu vi uma fumaça E essa fumaça que estava saindo, ela vinha de uma vela E essa vela, ela tinha um final E o final dela terminaria hoje, às 10 horas e 43 minutos Quando terminaria de queimar esta vela O teu telefone queimaria e a obra do mal finalizaria Que era, você e o Tiago receberiam esta oferenda Com o fim de um relacionamento que ficou 14 anos estabelecido Olha para mim que eu vou ser profeta Quando eu estava vendo essa fumaça, eu vi essa fumaça cobrindo o Tiago Quando eu vi essa fumaça cobrindo o Tiago, o Espírito de Deus me dizia É uma pambagira que foi enviado para tentar atrapalhar o caminho de vocês Eu digo para você que essa pambagira, ele não está para atrapalhar Você achar que o problema é o Tiago, o Tiago achar que o problema é você Ele achar que é o mesmo, mas esse demônio Esse demônio teria autoridade de pegar ele hoje Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer Quem queria ver você se humilhado, vão ver você sair daqui sorrindo Porque quando eu colocar minha mão sobre a tua cabeça É como um peço saindo do teu coração Quando eu colocar minha mão sobre a tua cabeça Deus vai te dar par no teu entendimento E você vai entender que chorar agora é em Deus Alegra agora é em Deus Porque a tua vida e a tua Tiago estão em relacionamento Debaixo de uma promessa E a promessa de Deus está de pé E a promessa de Deus